E aí galera, olha só com quem nós estamos hoje, Sorriso Maroto, o grupo de pagode mais bombado do Brasil. E não é pouco tempo não que eles fazem sucesso, né? Tem só alguns anos. Quase 20 anos de palomboca, assim. Eu curti a Sorriso Maroto, quando eu tinha 16 anos. Eu já ouvi a Sorriso Maroto, porque os caras tiveram uns 50 anos. Não, mentira, porque agora a gente sonha. Isso aí, está com desentuado, comemorando inclusive a nossa maioridade. Então, vamos ficar com os outros, estamos aí dando um processo de informação do grupo de Sorriso Maroto. Os Sorrisos Maroto na manhã, um pouquinho de música não está rolando. Mas hoje aqui a gente está fazendo a nossa apresentação aqui no Sorriso Maroto. Nós tivemos aqui no ano passado o Sorriso Maroto Premium, com um evento conceito da torneia Sorriso Maroto. Que é super legal. E agora a gente está voltando aqui. Ela está em torno. Ela está em torno. Ela está em torno. É. Ela está em torno. Ela está em torno, inclusive. E a gente está agora de volta aqui à cidade, para poder, enfim, comemorar, despedir a torneia e colocar uma boa vibração para que a próxima seja um grande sucesso. Nesse novo CD, vocês inovados se trancaram numa mansão que vamos combinar, né? E eu fiquei sabendo que vocês realizaram o sonho de gravar com o Ropa Nova. Fã com o Ropa Nova? Pode? Sim, sim. É, independente do estilo, a gente é fã de música. A gente vai se merecer uma nova, se não me engano. E foi um grande do nosso entender que é uma das maiores bandas nacionais na antiguidade ainda. Então a gente tem respeito e carinho muito, assim, com grandes livros. Então fica gostoso poder falar do Ropa Nova. Agora sim, porque a gente está muito bom. O Ropa Nova foi sensacional, com o Ropa Nova da Deus. E também gravamos com o Ropa Nova Safadão, com uma camisa chamada Presidência Resiste. E também com o Boral, uma chamada Soutinho. Fizemos dentro dessa casa uma grande festa para os nossos amigos. E principalmente com um próprio sorriso, com a equipe que a gente trouxe para dentro da casa, um sentimento, um estado de espírito que era bem próximo do início da nossa carreira. A gente ensaiava na casa do Cui, a gente ia com um movimento muito parecido com esse que vivemos lá. A gente ficava meio que um compromisso, mas descompromissado. A gente ficava um pouco à vontade mais horas. E isso foi bastante pernético. A gente estava por exemplo, eu trago esse problema. Agora eu vim, se eu me contasse um segredo, porque eu prometo que eu não vou contar para ninguém. São uns cinco rapazes, fazendo shows quase todo dia, há tanto tempo. Qual é que dá mais trabalho? É difícil, ao mesmo tempo que é difícil, fica fácil, porque a gente tem muito tempo um dia de amizade, e a gente já consegue se ver no olhar, né? Mas só também, você me lembra, a gente se encorre. É todo mundo na sua pressão máxima. Chegou a hora que tá um... Deixa eu ver. Então, vamos... Pode tentar chutar? Vai chutar, pode. Deixa eu ver, deixa eu olhar direitinho, e pra cada um... Todos têm cara de cabeça. Todos têm cara de levar, mas acho que ele dá mais trabalho na metade. O Vinícius é um cara que tá trabalhando nas redes sociais, que ele é online 24 horas, ele tá sempre... A hora que ele tá com o celular, ele é público. Então, o cara que tá sempre digitando alguma coisa, ele tá sempre postando um vídeo, fazendo uma foto, comentando coisas, é um cara bastante ativo. Dentro do nosso convívio, aqui no nosso quadrado, o Vinícius é o cara mais agitado, é o cara da vida. E ele é o rebolativo também. Ele é o rebolativo também. Não, eu vou mais para o lado profissional da coisa, mas... Mas ele é o cara da sacanagem, é o cara da situação, é o cara que tem um astral diferenciado, ele consegue enxergar, ele consegue trocar esse incendiado e dar um sorriso maroto. Só que ele não pode aderir do que o outro. E a gente tem vários personagens, vamos colocar assim, né? Tem aquele que é mais quietinho, aquele que é mais animado, aquele que é mais sério. Então, a gente vai bem distribuindo funções aqui, mas, pegando essa coisa de rede. E talvez esse seja o segredo do Sucesso Sorriso Maroto, mais uma vez aqui no Espírito Santo. Sucesso Sorriso Maroto, tem uma galera lá fora eufórica esperando vocês. Bom show! Vem mais vezes, tá? Está de volta. Mais cedo para comer no quebra, essas coisas, chamar Yasmin. Yasmin, você é louco? Está chorando? Está chorando? Está chorando! Beijos, gente! Tchau, tchau!